18 anos Produções Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer como é Nós fogueta e mete o pé Eijinho no RV, o brabo tá online Toma, toma, toma piranha Toma piranha com força Toma, toma piranha com força Ela pede pra nós só com a força Então é só que ela perde que eu para Ela pede pra nós só com a força Então é só que ela perde que eu para Vou te contar um segredo Mas deixa no sigilo Você é meu pente certo Meu contatinho favorito Eu vou te comer e vou sumir igual o Levi Eu vou te comer e vou sumir igual o Levi Eu vou te comer e vou sumir igual o Levi Eu vou te comer e vou sumir igual o Levi DJ e Gin no RV